Olá Piel, aqui é a Ravera, estamos aqui hoje no Media Day fazendo algumas fotos pra vocês, muita comemoração, muita alegria e espero que esse ano de 2023 seja muito produtivo e de muitas conquistas pra gente E tá sendo incrível, as meninas super animadas, a gente inventando comemorações E ser feliz, e aproveitar cada momento É corincha, caralho Bail, bail, bail O que é que já fizeram do Neymar? Mas eu vou fazer na partilha, com certeza. E aí na partilha... Porque eu vou fazer a música de novo aí, com certeza. Eu vou fazer a música de novo. Eu vou fazer a música de novo. Eu vou fazer a música de novo. E aí, gostou? Eu vou fazer a música de novo. Foi meu aniversário, seria muito feliz aniversário. Eu não posso? Posso? Pode. Pegar assim e gravar lá. Vai, Jones! Vai, Jones! Vai, Corinthians! Vai, Corinthians! Qual a sua expectativa para 2023, Sabrina? As expectativas lá em cima, sempre altas. Vai, Corinthians! E a sua, Livinha? Eu tô muito alta. Tô confiante. Vai, Corinthians! Vai, Corinthians! Vai, Corinthians! Manda uma mensagem para a Fiel aí, Tete! Vai, dois minutos! A Fiel tá com uma expectativa enorme para você e querer saber quais os seus planos aqui dentro do clube para 2023. Vamos, Tomé! O que é o plano? É isso aí! Fala você! Fala você! Fala você! Eu falo, nega! Vai, faz a pergunta! Faz a pergunta! Manda um recado aí para a Fiel! É! Fala aí! Boa tarde, Fiel! Sou carioca! Abaixa que é tiro! A minha expectativa para 2023 é de sucesso! E a gente veio trabalhando muito pra chegar em alto nível nos campeonatos. E esse ano vai ter Corinthians em todas as finais! E aí? Vem voltar! Elevência de News Louis! Então, vocês me fazem rectangle! Tá? Voz! E aí? E aí? A minha medeira toda aí? E aí? Ela gravou direto! Fala, dá um recadinho pra você. Piel, vamos juntos em 2023 e é isso. Vai Corinthians! Miga, tá exaltando seus lindos olhos razuíços. E qual que é? Não, tem que exaltar aqui. Aqui, vai. Vai Loreão. Abre os olhos, amiga. Vai do lado dela, vai do lado dela, vai do lado dela. Vai do lado dela, vai do lado dela. Dá um salve pra Fiel. Salve! Vai Corinthians! Vai Corinthians! Vai Corinthians! Um, dois, três. Vai Corinthians!